Música Se você ouvisse o som de uma sirene alertando o incêndio, o que faria? A princípio tentava correr, né? Fugir, né? Chegar no nariz do bombeiro. Tem que tentar achar uma saída, quebrar algum lugar, tentar fazer alguma coisa para sair rápido. Naquelas horas ali a gente tem que preparar para sair correndo, salvar alguém também. Pensando em treinar funcionários e alunos para situações de emergência, o Centro Universitário Franciscano está realizando simulações de incêndio. Desta vez o local escolhido foi o prédio 8, na Avenida Rio Branco. A gente primeiramente fez um treinamento para passar instruções de primeiros socorros e combate a incêndio. E depois a gente formou em cada andar três responsáveis para tirar a vítima, para tirar o pessoal das salas. A evacuação começou às 10 horas da manhã e durou apenas 3 minutos e 45 segundos. A gente ainda não tem o treinamento suficiente para que possa efetivamente sair sempre 100%. Porém, nós tivemos um tempo muito bom de evacuação. A imobilização da vítima foi feita no exterior, onde a gente sempre preconiza isso, porque se tem um local às vezes com muita fumaça, com muita insalubridade, se retira. Então, até por isso demora um pouquinho mais para ser imobilizado. Para realizar o treinamento, foi necessário o apoio da Defesa Civil, da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e também da Liga de Urgência, Emergência e Trauma, equipe formada por acadêmicos do curso de Enfermagem. A simulação não ocorre do dia para a noite. Então, ela envolve os processos que tem que fazer com eles. Primeiro, uma avaliação, como é que ocorre um sinistro, trabalho de prevenção e combate a incêndio, depois a parte de primeiros socorros, daí a gente faz algumas práticas dentro do local e depois é realizada a simulação. Hoje em dia é bem importante a gente fazer simulados, desde a parte da primeira série também, já para conscientizar as crianças para quando chegar em adulto, em caso de algum sinistro, saber toda a parte em relação à evacuação. Eu acho que é bom, porque daí as pessoas já vão se prevençando para ver quando dá um incêndio e já está preparado. A população não tem noção do que fazer numa situação dessas aí. Tu vê tanto ali como estava ali uma simulação e o pessoal tudo em roda, os curiosos tudo em roda. Imagina que cai uma parede, isso é incêndio mesmo, cai uma parede, arrebenta um bujão de gás, uma coisa ali, daí vão fazer o que? O treinamento é uma exigência da nova lei estadual anti-incêndio, a lei KISS. Ainda neste ano, devem ser realizadas simulações de incêndio no conjunto 2 e 3 da instituição. As datas ainda não foram definidas. E aí